Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o BSC Gamer. Dessa vez estou tendo aqui para vocês um vídeo aqui de um tutorial bem rápido mesmo, assim, porque é muito fácil de se fazer, só que eu espero que ajude algumas pessoas. É o tutorial de como colocar legendas e sobre as legendas aqui no Movemaker. Eu escolhi esse vídeo aqui aleatório, eu peguei lá para servir como teste, tá? Então vamos lá, você primeiramente vai selecionar aqui a parte da legenda, vamos dizer, aqui mesmo, aqui é a legenda, né? Aí você vai clicar aqui em legenda, aí pronto pessoal, você só vai poder colocar aqui qualquer letra, qualquer letra aí para a sua legenda e tudo mais. É, é bem simples, mas eu vou falar algumas coisas, né, sobre elas para não ficar tão curto o vídeo. Primeiro, eu quero saber como é que eu mudo a cor dessa legenda, é só brinco, 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 eu quero preto, alguma coisa. Bom, você vai vir aqui nessa seta aqui, aqui, né, cor do texto, você clica e aqui vai ter um montão de cores, vamos dizer, aqui vai ter preto, preto, para você escrever preto, aqui vai ter vermelho, que é a que eu mais uso, né, e tudo mais. Vamos dizer que minha frase é oi, pronto, é oi. Aí aqui você vai poder aumentar, aqui se você ficar perto, não vai poder aumentar aqui a palavra, e aqui você vai poder diminuir a palavra até o mínimo possível. Vou deixar aqui grande, né, e, então, aqui você também vai poder mudar, vamos dizer, aqui, o, o formato aqui da, da palavra, ó. Aqui, vamos dizer, dá pra ver que é mais diferente, aqui também, são essas duas opções. Mas, você pode também juntar elas, ó, mas, continuando. Aqui nós temos meio que o estilo de escrita, tipo, temos essa, temos essa, temos essa, e temos essa, temos essa, temos, temos muitas, misericórdia, temos muitas, é, muitos tipos de palavras, né, vários tipos de palavras. E eu acho que é só isso, né, tipo, aqui, você, e pra você tirar, você pode apenas sair mesmo. E aqui, ó, aqui eu posso selecionar e vai aparecer, oi, entendeu? Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa um like, foi bem rápido mesmo, por quê? Porque é muito fácil esse tutorial, e é isso, falou!